Eu acho que o Brasil vai viver um período muito negro a partir de agora. Uma coisa é compreender os brasileiros. Não espera mais moderação enquanto presidente do que aquela que teve enquanto candidato? Não, eu não acredito. Acho que este voto é um voto de desespero. Como tal, não é racional, não é refletido. E eu acho que mais dia menos dia, mais ano menos ano, os brasileiros se vão arrepender. Como há tantas os americanos se vão arrepender de Trump e como os alemães se arrependeram de Hitler. Hitler, é preciso nunca esquecer. Foi eleito. Foi eleito. Agora, eu acho que vai ser um período de pesadelo, sobretudo por estas duas razões. Bolsonaro é uma pessoa altamente impreparada. Impreparada. E ele é uma quinta escolha. Em circunstâncias normais não seria nem presidente e candidato, não sei sequer. E depois, eu de resto acho que à beira de Trump, quer dizer, comparado Trump com Bolsonaro, Trump passa a ser um gênio. Um gênio. Parece que é um homem sofisticado. E depois, eu acho que Bolsonaro vai suscitar também um clima de radicalismo, de extremismo, de violência, de perseguição política. Ou seja, eu antefejo o pior para o Brasil e um dia, um dia, provavelmente, os brasileiros se vão arrepender de chegar à conclusão que, enfim, isto foi uma grande ilusão. Mas, enfim, eu compreendo o seu desespero. E aí, eu acho que a gente tem um desespero.